Jefferson, a gente está falando aqui um pouco sobre os assuntos de hoje, né? Queria começar falando contigo sobre essas falas de Roberto Campos Neto. Ontem ele participou de um evento no qual ele trouxe ali uma visão de que a inflação no mundo como um todo, ele tratou isso até como uma questão epidemiológica, assim como ele chamou, mas ele trouxe a visão de que o Brasil estaria ali, acho que num patamar melhor, inclusive, mas ainda assim num ritmo mais lento do que se gostaria. Mas ele traz ali uma sinalização, acho que importante, queria entender a sua visão, se você acredita, diante dos últimos indicadores econômicos que nós tivemos, que o Banco Central pode realmente aí ter uma possibilidade de corte de juros para a próxima reunião. Bom, assim, acho que a perspectiva, ela está menos ligada a essa questão da inflação de curto prazo e mais ligada à questão da desancoragem das expectativas. A desancoragem das expectativas tem mais essa cara de uma visão de longo prazo da inflação. Então, seria mais importante, o que eu estou querendo dizer, se o Banco Central está focado na desancoragem das expectativas, e parece que essa é a principal preocupação no momento, até pelo que tem sido dito nas últimas atas, nesse aspecto a melhora está sendo mais lenta. Acho que é preciso algumas confirmações, muitas vezes mais institucionais do que das variáveis econômicas, para que se sinta confortável em termos da desancoragem, e para começar um processo de redução mais significativa da taxa de juros. Do que eu estou falando especificamente de mais segurança institucional? De um lado, a confirmação, a convicção de que a meta de inflação não será alterada, eu acho que esse é um aspecto até relativamente básico, para a gente ter uma perspectiva da redução da taxa básica, em que sentido? Se eu não sei qual vai ser a meta de inflação, eu não posso tomar uma atitude desde já em relação à taxa básica. Outro aspecto importante do ponto de vista institucional, lembrando que a gente está falando aqui muito mais do aspecto da desancoragem, é a percepção dos agentes do efeito do novo arcabouço fiscal, sobre as expectativas de inflação. O novo arcabouço fiscal ainda está em tramitação, ainda tem alguns aspectos a serem definidos no Senado, e principalmente, eu acho que o principal aspecto ligado à questão fiscal, é qual é a capacidade do governo entregar as metas de resultado primário a que ele se propôs. O alívio de curto prazo na inflação é importante? É importante, pode significar alguma redução da taxa de juros, eventualmente, ainda esse ano, mais para o final do ano? É possível, mas essa redução da taxa de juros não vai poder ser muito significativa se essa questão da desancoragem não estiver bem encaminhada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti